E olha só, advocacia é a sociedade contemporânea. Esse é o tema do congresso da OAB Blumenau, que acontece amanhã. E a ideia é trazer assuntos da atualidade do mundo do direito com palestrantes de renome nacional. Para falar tudo o que está programado, eu converso agora com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Blumenau, Romualdo Paulo, e também o secretário-geral da OAB, que também é autor do livro dos 45 anos da entidade, o Fernando Becker Silva. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Muito boa tarde, muito bom poder comemorar 45 anos de uma entidade de renome e muito respeitada, né, doutor Romualdo? Com certeza, né? Para mim é uma honra estar no cargo de presidente nesse momento tão especial da nossa instituição, a OAB, que é tão respeitada perante a sociedade, é uma das instituições mais respeitadas perante a sociedade, até em razão do trabalho que os advogados fazem na defesa da cidadania, de direitos fundamentais, da democracia. A gente está sempre acompanhando esses temas relevantes para a sociedade e defendendo os direitos dos cidadãos. E acreditamos a isso, esse respeito que a OAB tem como um todo perante a sociedade. E é, para nós, uma honra muito grande. Então, estamos comemorando a OAB Blumenau, seus 45 anos de criação. É isso aí. E eu sei que a sexta-feira está repleta de programação, começa já cedinho, às 8 da manhã, né? Conta para a gente o que vai ter nessa programação do Congresso. Sim, nós teremos a abertura às 8 e meia da manhã, né, com várias autoridades confirmadas, presença das autoridades do Poder Judiciário, as autoridades da OAB, o presidente da OAB de Santa Catarina, o doutor Paulo Brincas estará presente, estará presente o vice-presidente da OAB Nacional, né? Teremos os políticos, senadores, né? Vice-prefeito presente, os representantes do Poder Judiciário. E iniciaremos as palestras a partir das 9 horas. A primeira palestra é com o ministro do STJ, Marco Aurélio Buzzi, que vai falar sobre os meios alternativos de solução de conflitos, né? É um tema bastante atual, com o novo CPC, né? Que vai ser abordado nessa palestra. Depois nós teremos a segunda palestra com o doutor Nilton De Luca, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo. E ele vai trazer um tema, a ética na sociedade contemporânea. Então, um tema bastante atual, ele está lançando uma obra aí, a ética no direito empresarial, um livro, né? E é um tema bastante atual, muito discutido na atualidade. Na parte da tarde, nós teremos uma palestra abordando temas de direito tributário, com o professor Irapuã, que vem da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Então, temas atuais de direito tributário, principalmente as questões dos tribunais. E a quarta palestra será com a Lara Sellen, que é uma advogada especialista em gestão de escritórios. Então, ela vai também abordar este tema de como gerir os escritórios, a advocacia, os serviços jurídicos como um negócio. Fundamental, né? Sim. Maravilha. Temas relevantes e atuais. É isso aí. E além de tudo isso, né, doutor Romualdo, doutor Fernando vai lançar um livro nessa sexta-feira também, durante o evento. Doutor Fernando, conta um pouquinho desse livro. É, para comemorar os 45 anos da subsessão da Albede Blumenau, a diretoria optou por criar, fazer um estudo sobre a história da subsessão, desde quando foi fundada em 71 até os dias atuais, né? Então, para isso, nós estamos lançando a primeira versão do livro A História da Subsessão da Albede Blumenau. A ideia desse livro é fazer com que o código aberto, ou seja, no futuro, os advogados e historiadores do futuro poderão livremente aditar esse livro, complementar, atualizar esse livro. Que legal. E a ideia, então, na verdade, é um projeto de 55 anos. Esse é o livro do centenário e a primeira versão dele. Que perfeito. Então, quer dizer, a partir daqui, só vai haver colaborações, então, para deixar a história mais completa. Exatamente. É como a história da subsessão não pode pertencer a ninguém, então eu cedi os direitos autorais desta edição para que sempre os advogados do futuro possam, ao invés de escrever aquilo que eu já escrevi com outras palavras, peguem o meu texto e vai editando e assim por sucessivamente até 2071. Muito legal. E aqui você conta detalhes de como foi o início, todo o caminho até hoje ser uma entidade de respeito aqui na nossa cidade? Exatamente. Oitenta anos depois. E quando foi fundada a subsessão, nós tínhamos apenas vinte e seis advogados na comarca. Então, hoje, quarenta e cinco anos depois, nós temos dois mil e quatrocentos advogados. Então, há uma evolução em números e também em importância e relevância da subsessão. Que maravilha. Parabéns pelo livro, então. Com certeza vai ser de grande valia para todos os profissionais e também de outras áreas, né, que podem usar como referência. Sem dúvida não, mas eu acho que é um presente que a subsessão dá para a Sociedade Blumenauense. É verdade. Bom, e quem quiser participar desse evento amanhã, doutor Romualdo, como é que faz? Nós estamos ainda com inscrições abertas, temos vagas, pode ser feita pelo site da OAB, www.oab-bnu.org.br, nas salas da OAB ou diretamente no local, né. E lembrando que amanhã nós teremos as palestras durante o dia e aqueles que não puderem participar durante o dia, ao final do dia nós teremos uma sessão de homenagens, o lançamento do livro. E aí nós, as portas do teatro estarão abertas para toda a sociedade, quem puder e quiser participar livremente, aí sem o pagamento de ingresso, até para que os familiares e amigos desses homenageados que fazem essa história possam participar. Perfeito. Muito obrigada por participarem aqui com a gente, parabéns ao AAB e todos os advogados que fazem parte dela, e que seja um ótimo congresso. Nós que agradecemos, em nome da nossa instituição, essa oportunidade que a RIC TV Record nos proporciona, e especialmente a você, Gisele, esse espaço concedido aí no seu programa. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigada, viu? Agora vou dar um recadinho para o pessoal.